Música Mexo, remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser cabão Eu sou pau pra toda obra, Deus da asa da minha cobra Minha força não é bruta Não sofrerá, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é confunda Nem toda brasileira é funda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Porque nem toda feiticeira é confunda Nem toda brasileira é funda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Sou rainha do meu tanque Sou pago indignada no palanque Fama de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo, dançarina Meu peito não é de silicone Porque nem toda feiticeira é confunda Nem toda brasileira é funda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Porque nem toda feiticeira é confunda Nem toda brasileira é funda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Obrigado.